Vamos começar a fazer a carne moída, né? Certo, aí você tem um patinho moído, né? Isso, um patinho moído, é importante também ter cuidado com o pedaço da carne, assim... Carne magra, né? Carne magra, justamente. Então, vamos colocar azeite. Certo. Vamos preparar o molho da massa, né? Então, assim, ela tá ensinando a bolonhesa, mas eu posso fazer com frango também, né, doutora? Com frango, pode fazer ao molho peixe, pode fazer de várias formas, né? Certo. Olha, tomate, cebolinha, vamos colocar um pouco de tomate pra preparar a carne. Ou seja, fazer um refogado pra receber a carne, né? Isso, fazer um refogado pra receber a carne. Coentro. Certo. E ainda vamos colocar a cebolinha. E o engraçado, e o melhor de tudo, é que essa massa, ela já vem pronta. Né? Pronta. Sim, já vai vir... Ela já vem pronta, já. A do jeito que tá aqui, a gente só vai lavar ela. Lavar? Lavar. Porque ela já vem pronta. Nossa! Mais praticidade ainda. O que os pacientes gostam muito do programa é essa praticidade. Como eles falam sempre, é possível, não é algo fora da realidade, entendeu? É o que o mais espacinho, um pouco de sal, pimenta. E outra coisa, né? Que a gente reclama muito que não consegue fazer a dieta, porque requer muito tempo pra organizar a alimentação, né? Isso. O afíncipe a gente faz de tudo pra ter a praticidade dos pacientes, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é correria, né? Verdade. Então, vamos colocar um pouco de açafrão, né? Colocou pimenta, sal. Pimenta, sal, um pouco de açafrão pra ficar ainda mais gostoso. Certo. E... Então, mexidinha e entra com a carne, né? Dá aquela refogadinha. Isso. E aí, gente, você vai utilizar o azeite ou o óleo de coco que você tem em casa pra poder refogar. Colocar mais um pouco de tomate pra poder ficar... Alho, né? Pode acrescentar alho, pode acrescentar mais temperos que você gostar, pimentão, pimentinha, pra ficar ainda mais colorido. Então, dessa forma, a gente vai acrescentar a carne. Isso. E aí... A quantidade depende muito se você vai fazer pra uma pessoa, né? Você faz menos. Se você vai fazer pra duas pessoas, dobra a receita. Doutora, e outra coisa, se você já tem aquela carne munda refogada em casa que as pessoas têm, é só refogar os ingredientes, o temperinho e já finalizar ela, né? Já finalizar. Às vezes, pra o jantar, você não tá sem saber o que fazer, né? Então, os pacientes, eles já compram essas massas lá na clínica e já levam pra casa, assim, várias. Pra qualquer urgência, eles já fazem essa massa. Pode ser de várias formas, né? Então, é praticidade mesmo. Verdade. Doutora, vamos fazer o seguinte, a senhora trouxe aqui hoje depoimentos de pacientes que fazem o programa Afins, né? Enquanto a nossa carne refoga pra gente continuar, a gente vai agora, gente, conhecer a Jasmine Malta, que é paciente da clínica da doutora Maria Silva há dois anos. Olha que surpreendente, porque a Jasmine... Na verdade, a Jasmine, Lia, ela é realmente a prova de que o Afins é sustentável, sabe? Ela tá há dois anos que concluiu o programa e dois anos que mantém o emagrecimento e a vida saudável. Então, ela é exemplo também. Olha aí, gente, vamos conhecer um pouquinho? Nada melhor do que depoimentos, né? Não adianta a gente falar aqui. O legal é pessoas que fizeram e fazem o programa darem o seu depoimento. Vamos ver o que a Jasmine falou. Olá, meu nome é Jasmine Malta, eu sou uma das afinadas clínica Maria Silva, já há quase dois anos. Quando eu decidi abraçar o programa, eu estava extremamente insatisfeita com o meu corpo, eu estava de mal, comigo mesma, deprimida, chateada com uma série de situações. E eu resolvi que aquele era o momento da mudança, era o momento da virada. E entrei no programa, mergulhei mesmo com gosto. Cumpria todas as metas, desenvolvia todas as atividades, me reeduquei, não só em termos de alimentação, mas também de mente. Quando eu encerrei o programa, o prazo dos 60 dias, eu havia perdido 11 quilos. E dei continuidade. Ao longo desses quatro, dois anos, na manutenção, eu já perdi mais quatro quilos, que eu não pretendo reencontrar e nem quero eles de volta de forma alguma. Então, decidir ser uma afinada Maria Silva, pra mim, foi uma das melhores decisões. Eu abracei com muito gosto e sou muito satisfeita com os resultados que eu obtive. Olha só aí, viu? Que... Você ainda que não fez e quer, ó, a Jasmine aí me mostrou como é que é realmente participar do Afins. E agora, doutora? Agora nós vamos fazer um molho de tomate caseiro, tá? É importante, todas essas massas que a gente faz, a gente acompanha um molho de tomate caseiro. E olha, uma coisa que os pacientes se surpreendem aqui, pensa que o molho de tomate caseiro é ruim. Não, é delicioso. E quando você faz, você não quer mais fazer outro, consumir outro de forma alguma. Então, o molho caseiro vai tomate, eu já deixei um espicadinho pra facilitar. Aí pode trazer cebola. Ó, um pouco de cebola, só pra dar um gostinho. Aí a gente vem também com um pouco de coentro. E pode colocar umas... Um manjericãozinho, né? Um manjericãozinho pra dar um gostinho. Um gostinho. Então... Sem água, sem água. Pode colocar um pouco de água também, mas... A gente pode mexer assim pra ficar mais grossinho e se quiser pode colocar um pouco de água. Ou seja, então agora só vai dar aquela triturada e vai adicionando água, caso precise, né? Isso. Que às vezes continuam, né? Certo. E aí a gente tem a opção de abrir assim ou até com a tesoura. Com a tesourinha, né? Essa daí é a de lasanha. A gente vai lavar a massa depois? Isso. Essa massa, ela já é pré-pronta, né? Na verdade, só fica faltando mesmo. Ela vem dessa forma. Que gente do céu, olha isso. Esse líquido é um líquido que é da mesma... é vegetal, assim como a massa, e também pra proteger, né? Aham. E aí a gente faz esse recorte e coloca aqui na água, ó, dessa forma. Gente, olha isso. E aí a gente faz... Não, e eu tava estranhando que eu vim só esse bolinho. Você não imaginava que já vinha assim, né? Não. Eu digo, minha gente, como é que ela disse que isso é uma massa de lasanha? Como é que vinha uma massa de lasanha? Olha só, já vem dessa maneira. Gente, olha isso. Fala aí de novo, quantas calorias pra quem tá em casa? Nove calorias é uma massa vegetal, inclusive pra quem é diabético. Muitos pacientes que são diabéticos procuram uma fíndice pra melhorar toda essa questão da obesidade que geralmente é associada, né? Então, a gente indica demais. A nossa nutricionista indica muito porque é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Se for querer preparar pra toda a família ou pra mais de uma pessoa, você utiliza dois pacotinhos, tá bom? Aí a gente vem, olha, e vai fazendo aqui. Olha que lindo que fica. E o cheiro tá maravilhoso. Essa massa... Olha, e ela é uma massa e é um gosto muito bom. Gente, e ela não tem diferença da outra. Não. Tem não. Eu tô procurando aqui. Não tem. Olha só. Gente do céu. Aí agora só... Agora a gente coloca novamente. Mais um molhinho. Mais um molhinho. Queijo e forno. Queijo. Aí a gente vai usar um queijo, é um queijo mais branco, né? Um queijo menos gorduroso pra poder... A gente pode usar o Minas, né? Justamente. O Minas Fescal. Se você for intolerante à lactose, pode usar um queijo sem lactose, né? Aí fica mesmo de preferência pra pessoa. Mas o que é interessante é mostrar que é possível comer massa e ser saudável, né? Comer uma massa saudável, uma massa vegetal que só vai te fazer bem. Gente, e ela é rica em fibras, essa massa, viu? Ela tem... E é famosa, hein? Por ela ser rica em fibras, gente, ela aumenta a saciedade. Olha só. Tem algumas informações aqui da massa. A conjac, né, Maria? Doutor Maria, é feita a partir de uma raiz, né? Sim. Do mesmo nome, que tem pouquíssimas calorias. Pra se ter ideia, o miojo tradicional possui 300 calorias a cada 100 gramas. Enquanto a conjac tem apenas 9 calorias na mesma porção. Não tem glúten, não tem gordura, não tem açúcar, não tem sódio. Ela é rica em fibras e aumenta a saciedade e são ótimas pra regular o índice. Ou seja, são perfeitas. A alimentação do Afinse... Posso botar na conta toda? Pode, por favor. Olha como ficou aqui, ó. Pode colocar também um orégano por cima, né? Esse outro ali, ó. O outro. A alimentação do Afinse, ela é rica em fibras, justamente porque os pacientes chegam com muito problema intestinal. É uma das coisas que melhora muito, inclusive refluxo, problema de estufamento do abdômen. Olha que lindo. Olha isso, gente. Mostra aqui, ó. Nossa, Lázaro, agora vai ao forno. Agora vai ao forno. Agora vai ao forno. Agora vai ao forno.